Fala galera, eu sou o Daniel Malafaia e hoje vou te contar Os Segredos da Mente Milionária. Na verdade, não sou eu bem que estou contando isso. Quem contou isso foi T. Harvey Ecker, que escreveu o livro Os Segredos da Mente Milionária. Hoje eu vou estar aqui para vocês trazendo um resumo do que eu consegui absorver das coisas principais do livro. Mas, de antemão, eu peço encarecidamente para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal que isso ajuda pra caramba no conteúdo daqui. O conteúdo de hoje é voltado no resumo desse livro, tá bom? Então, eu recomendo fortemente a leitura dele ou, se você quiser ele bem detalhado, se você quiser os meus pontos de vista sobre esse livro, você vê nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que vai estar no card também, que é o vídeo que eu e o Yuri, um amigo meu, estamos fazendo uma resenha sobre o livro. O livro é muito bom e a gente destrincha ele todo em praticamente uma hora. É um vídeo longo, mas também aqui no canal tem ele em três partes, se você tiver interesse. É muito bom, vocês vão conseguir entender bastante sobre o livro e talvez coisas que vocês nem tenham percebido. Bom, vamos deixar um pouquinho de enrolação e vamos falar sobre o livro. O livro tem uma pegada muito maneira, que é pra você entender o seu mindset, entender você mesmo, a sua cabeça. Ele traz a ideia que você foi programado a ser quem você é hoje, coisas que a gente já falou aqui no canal. Todo conhecimento que você tem, tudo que você aprendeu na sua infância, traz o conhecimento que você tem hoje. Se você for uma pessoa que teve uma família não tão boa de finanças, que não sabe lidar com o dinheiro, amigos que falavam que o dinheiro é pra ser gasto, você hoje se tornou uma pessoa que só usa o dinheiro pra gastar, que não sabe fazer o dinheiro trabalhar pra você, que não sabe empreender, não sabe investir, e o dinheiro é nada mais, nada menos que uma troca, onde você oferece o dinheiro e recebe um pouquinho de felicidade em troca daquele seu dinheiro suado. Harvey Ecker fala muito claramente que você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua mentalidade, e no livro é citado como a caixa de ferramentas. A sua cabeça é uma caixa de ferramentas, não adianta nada você querer comprar várias e várias ferramentas se a sua caixa não suporta mais ferramentas, ou se ela é tão ruim que quando você colocar uma ferramenta ali dentro, a ferramenta vai escapulir e vai deixar isso desse modo, você vai começar a receber mais informações e você não sabe nem como usar. Não adianta nada você ter os melhores materiais, os melhores conhecimentos, se a sua caixa de ferramentas é bem ruinzinha. Ele pega essa pegada de na infância, as coisas que sua mãe falava pra você, o seu pai, o conhecimento, ele traz uns exemplos muito legais, que foi no caso a esposa dele, que entendia que o homem era a pessoa do dinheiro. Eu não vou dar muito spoiler sobre o livro daqui, então eu recomendo que você vá nesse vídeo, que a gente comentou tudo sobre o livro, tá? Pra entender um pouco mais sobre isso. Ele dá exemplos muito bons. Eu, em alguns pontos do livro, não gostei da pegada meio viajada que ele tem, com aspectos de universo, que o universo conspira de acordo com a sua mentalidade pras coisas acontecerem na sua vida. Mas, eu acho que eu dei uma pequena viajada aqui, só que, ainda assim, é uma parte muito interessante. A sua mentalidade, ela vai fazer com que você trilhe o seu caminho. Se você tem uma mentalidade pobre, você vai ser pobre. Se você tem uma mentalidade medíocre, você vai ser medíocre. Se você tem uma mentalidade de milionário, você vai ser um milionário. Se isso demorar 5, 10, 15, 30, 40 anos, não importa, você vai conseguir chegar lá. Tudo que você tem que fazer é mudar a sua mentalidade. Você precisa pegar esse conhecimento que você tem e mudar. Não adianta nada você falar, eu li o Segredo dos Amigos Milionários, se você não conseguiu sair do livro com alguma modificação boa pra você. Ao decorrer do livro, ele traz uma boa pegada de fazer um link do que você passou na sua infância, na sua adolescência, quando você era mais novo. E o que isso te afeta hoje? É um exercício que você pode fazer? Você mesmo, aí na sua casa, para pra pensar em tudo que a sua família te falou sobre o dinheiro. E o que isso te afeta hoje? Mas para mesmo pra fazer essa reflexão. Pega esse conhecimento e fala, cara, isso tá me afetando nisso, nisso, nisso. E começa a mudar. Não adianta nada você ficar igual um louco aí, trabalhando de segunda, às vezes, a segunda. E você pega o seu dinheiro suado e gasta numa noite, numa saída que você lhe dá. Então, isso basicamente foi alguém que te falou que a vida só se vive uma vez só, né? E com isso, ficou na sua cabeça essa ideia. E você, no final das contas, não sabe lidar com o seu dinheiro. Para deixar uma coisa bem resumida aqui, para não tomar muito do seu tempo e para fazer você ir nesse vídeo aqui, né? Porque eu espero muito que você vá nesse vídeo porque ele, com certeza, vai te ajudar pra caramba. Bota no ouvido aí, deixa rolando, só vai escutando. Pega um bloquinho de nota para anotar, se for necessário. Você vai gostar muito desse conteúdo que, cara, tá muito sensacional e vai mudar totalmente o seu mindset em relação a dinheiro. Esse livro, ele traz essa proposta. E eu deixei separado aqui alguns arquivos que ele fala no livro. No livro, ele tem 17 arquivos para o sucesso, 17 arquivos para se tornar um milionário. Chame como você quiser. E desses arquivos, eu separei 5 que eu achei mais interessantes. Eu vou estar citando aqui para vocês de forma bem rápida para não tomar muito do seu tempo e também para você começar a virar essa chavezinha na sua cabeça que vai te ajudar pra caramba. Os arquivos não vão estar aqui, transcritos. Não vai estar exatamente como está no livro. Vai estar aqui a minha interpretação sobre o arquivo do modo que ele falou. Às vezes vai estar o mesmo significado, só que vai ser do meu jeito de falar, tá bom? As pessoas ricas criam sua própria vida e os pobres esperam acontecer. Quantas vezes você escutou Ah, eu quero ser um milionário, eu desejo ser um milionário, mas você não faz por onde? Você não está correndo atrás. Desejar é uma coisa muito fácil. Sonhar é muito fácil. Mas as pessoas ricas trilham o seu caminho. Elas vão chegar lá porque elas estão fazendo a vida delas. Entendeu? O arquivo número 2 é As pessoas ricas entram no jogo para ganhar quando os pobres entram no jogo só para não perder. Bom, o que eu quero dizer com isso? As pessoas ricas, elas entram num negócio, um empreendimento, sabendo que aquilo vai dar dinheiro, sabendo que elas vão conseguir dinheiro com aquilo. Elas vão dar um jeito daquilo fazer dar dinheiro. As pessoas pobres só entram para não perder dinheiro. Elas entram de cabeça numa parada, mas só para não perder dinheiro. Então, um exemplo que a gente dá nesse vídeo aí que é do time de futebol. Imagina se você jogasse um jogo de futebol com todos os jogadores na zaga. São 11? Eu acho que são 11. Até hoje eu não lembro. Os 11 jogadores na zaga, como você vai fazer um gol? Bom, o gol é o seu negócio dar um sucesso. O seu negócio é fazer alguma coisa e vai gerar uma boa quantidade de dinheiro. E se você está com todos os jogadores na zaga, como você vai fazer um gol? Então, jogar para não perder é coisa pobre. Jogar para ganhar é coisa de uma mente milionária. Eu separei aqui também o arquivo de número 11. O arquivo de número 11 é muito legal e as pessoas ricas preferem ser remuneradas pela sua performance. E as pessoas pobres vendem o seu tempo. Já falei várias vezes aqui no canal. Você vende o seu tempo, o seu dia só tem 24 horas, então o seu tempo é limitado. Seu tempo é limitado, seus ganhos são limitados. Então, com isso, você nunca vai enriquecer, porque os seus ganhos são limitados. Bom, dessa forma, eu acho que você deve sim procurar um modo de ganhar por performance. Não precisa largar o seu emprego principal. Não pense nisso. Não precisa largar o seu emprego principal. Você pode fazer um outro emprego, ter um outro negócio que você trabalhe por performance. Seja vendendo brigadeiros, vendendo doces, vendendo comida. Só pensei em comida, né? Gordo é complicado. Trabalhe por performance. Você não precisa largar o seu emprego principal, mas tenha alguma coisa por performance. Procura. Tem várias coisas aí na internet que podem estar te ajudando pra caramba. Tem várias coisas aí de marca digital, vendas com a filha. E uma espalada aí, entendeu? Tem um negócio aí legal. Inclusive, uma coisinha que você pode estar ajudando bastante aqui no canal, eu vou estar deixando aqui embaixo o meu link na Amazon pra comprar esse livro Os Segredos da Mente Milionária. Se você tiver interesse no livro, vem aqui embaixo, compra. Vai ser um livro pra você. É um livro muito baratinho. Se eu não me engano, ele é vinte e poucos reais. O de capa dura é trinta e poucos reais. Vai estar o meu link aqui na Amazon do Investidor Qualquer, que vai estar ajudando bastante aqui pra gente conseguir dar uma melhorada nesse canal e pagar a melhor editora. Ah, e outra coisa. Se você quiser começar a vender outras coisas na Amazon, você pode fazer sua conta lá. Faz sua conta e começa a vender livro, outras coisas que você não precisa ter o produto. Também é legal. Bom, eu separei também o arquivo de número quinze, que é muito importante, que é As pessoas ricas fazem o dinheiro trabalhar duro por elas. E as pessoas pobres trabalham duro pelo seu dinheiro. Bom, muito simples. Quando você sabe investir, sabe guardar o dinheiro, sabe manusear o seu dinheiro, você sabe fazer o seu dinheiro trabalhar pra você. Quando você tem a mentalidade rica, você sabe botar o seu dinheiro pra trabalhar. Você vai trabalhar sim, mas quem trabalha mais duro 24 horas por dia é o seu dinheiro. Com um bom investimento, você consegue deixar o seu dinheiro trabalhando 24 horas de trabalho escravo pra você. Eu tenho certeza que se você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, você vai conseguir fazer o seu dinheiro trabalhar muito duro pra você. E muitas outras coisas que você pode estar adquirindo aqui no canal, principalmente, ó, Mindset. E as pessoas pobres, né? Infelizmente, trabalham pra caramba, fazem várias horas extras pra ter o dinheiro. Às vezes, muitas das vezes, não sabe nem gastar o dinheiro, não sabe investir e acaba continuando nessa rotina de trabalhar duro, duro, duro pro resto da vida. Mas um dia você vai envelhecer, você vai ver como foi complicado você não ter deixado o seu dinheiro trabalhando pra você. Pra finalizar, eu separei o arquivo de número 17, que eu acho que é um baita do arquivo, é o último arquivo do livro. Obviamente, ele deixou um bom arquivo final, né? Que é as pessoas ricas aprendem a se aprimorar. Não. Eita caceta, que letra feia. Nossa, a minha letra é muito feia, olha isso, cara. Dá pra entender? Não dá. Parece escrita antiga. Todaqueles negócios que você vê nas paredes, pedra, igualzinho. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. Já as fobras acreditam que já sabem tudo. Cara, já falei isso aqui no canal. Se você acha que você sabe tudo, se você acha que você sabe fazer o trabalho que você faz hoje, se você sabe tudo do trabalho que você faz hoje, você não sabe, cara. Sempre tem alguém pra te acrescentar um algo mais, sempre tem alguém pra te dar uma moral e conseguir fazer uma coisinha mais, entendeu? Então, você não sabe tudo, você não sabe investir perfeitamente, eu não sei investir perfeitamente, você não sabe cuidar do seu dinheiro, você não sabe um monte de coisa. Ah, eu sou um experte em consertar ar-condicionados. Nossa, deu uma bugada no vídeo, né? Sou um muito experte. Falei assim, bom, posso te ajudar? Não, eu sei tudo. A partir do momento que você fala que você sabe tudo, você acabou de fechar uma porta porque a pessoa não vai te ajudar, porque ela não vai te passar o conhecimento que talvez você não soubesse. Seja isso pra investimentos. Se você fala, eu sei investir, eu tenho uma mentalidade maravilhosa. Se você fala isso, você sabe que sabe tudo, por que você tá aqui até agora? Talvez eu tenha algo a te agregar, eu tenho meu um centavo pra te ajudar. Tudo bem, você tem milhares de conhecimento, milhares em conhecimento, eu te dou um centavo pra colaborar. Esse um centavo pode ser muito valioso pra você. A partir do momento que você fala que você sabe tudo, você não vai receber esse um centavo que eu tô tentando aqui dar pra você. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo um pouquinho mais leve, um pouquinho mais light, não tô aqui batendo muito a minha cabeça aqui, dando uma zoada, mas eu acho interessante ter um tipo de conteúdo desse pra você parar, refletir, entender a importância de ter uma mente milionária. Ter Javier Eker, esse livro é muito maneiro, tá aqui no meu link da Amazon se você quiser dar uma força pro canal. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, não esquece de vir aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações de vídeos como esse que vai te ajudar pra caramba. Eu tenho certeza, tem muito conteúdo que tá vindo aí pela frente, eu já tenho mais de 20 vídeos gravados que vão te ajudar pra caramba. Tenha certeza disso. Eu fico por aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um abraço! Tchau!